Cenas como essas de pessoas se arriscando nas enchentes, ainda mais sem proteção, se tornam frequentes durante o período chuvoso. Leptospirose, hepatite A, diarreia e tétano são algumas doenças que podem ser transmitidas pela água contaminada. Esse infectologista explica como elas se manifestam no corpo. A leptospirose vai se manifestar através de febre, dor no corpo, olhos amarelados e urina escura. A leptospirose mata. Então, começou a ter esse sintoma, procurar assistência médica. A outra que a gente colocou foram as hepatites, que tem um ciclo mais ou menos semelhante, que fica amarelo, a urina também fica escura. Tem uma gravidade um pouquinho menor do que a leptospirose. E a outra que nós abordamos são as diarreias. E tétano é uma doença gravíssima. Como é que o tétano começa? Você nem percebe. É uma ferida pontiaguda que entrou algum ferro, alguma coisa enferrujada para dentro da pele. Daí, há cinco, sete dias, começam a aparecer os sintomas. Quais são os sintomas? Você sente tremer a perna, paralisia da perna, paralisia, às vezes, até de alguns membros. E crise convulsiva pode acontecer. A orientação é que as pessoas evitem contato direto com a enchente e se protejam das doenças. Não nadar na enxurrada, coisa muito frequente aqui no Brasil. Segunda coisa, não ingerir água da enxurrada. Tem uma pessoa que está na enxurrada com risco de vida. É claro que todos queremos ajudar. Mas, primeiro, você tem que ver o seu próprio risco de não entrar na enxurrada. Usar bota. Se você quiser salvar alguém, ajudar alguém no meio do lamassal, usa bota por causa da leptospirose.